Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje a gente vai dar início ao processo de modelagem do personagem escolhido, no meu caso aqui vai ser o Sonic. Na aula anterior a gente fez uma visão geral sobre o processo da modelagem orgânica e nessa aula a gente vai trabalhar com a blocagem. A blocagem, como o nome já sugere, é prever uma etapa de uso de formas mais elementares para a gente chegar à forma do nosso personagem sem se preocupar com a estrutura, a topologia, a distribuição desses vértices. Nessa etapa a gente vai buscar essa criação de formas básicas a partir de um refinamento progressivo. A essa altura vocês já devem estar cansados e cansados de saber que a gente em animação 3D sempre vai trabalhar do mais geral para o mais específico ou uma etapa de refinamento progressivo. E para essa etapa de blocagem existem várias abordagens. Não existe um jeito único e certo de se fazer isso. Eu vou apresentar brevemente dois modos de se fazer essa etapa e vou dar ênfase em um terceiro modo que eu vou demonstrar para vocês. Para que vocês possam escolher o que faz mais sentido para vocês. Porque o que importa aqui é que vocês cheguem a uma forma final que seja correspondente ao personagem que vocês desejam. E como objetivo então dessa etapa de blocagem a gente vai tentar chegar na forma mais precisa possível com um mínimo de vértices. Então embora a gente não se preocupe nessa etapa com a distribuição desses vértices, com a topologia a gente vai se preocupar com a quantidade de vértices. Porque a gente vai perceber que vai ser bastante fácil a nossa blocagem, a nossa modelagem e escultura ficarem com um número muito elevado de vértices e polígonos a ponto de deixar o nosso computador lento. Então se a gente não tiver uma placa de vídeo muito potente com muita memória dependendo do número de vértices a gente pode ficar com a interface muito pesada. E vocês verão que não é necessário inclusive não é deixa eu passar a moto aqui o pessoal barulhento no centro mas a gente vai ver que não é necessário ter muitos vértices. Para a maioria dos casos a gente vai precisar de um número médio de vértices mesmo que inclusive torna mais fácil o nosso processo de trabalho. e acerca dessas formas dessas abordagens para modelagem eu deixei disponível para vocês no Moodle isso aqui que é um TCC que eu orientei de um ex-aluno do CAAD que ele se graduou ano passado é o Luiz Negrão e ele fez um TCC exatamente sobre essa etapa de blocagem falando sobre essas abordagens. E aqui ele tem uma página que ele faz uma comparação com aquela abordagem do Preston Blair para a construção de personagens a partir de formas básicas é algo bastante próximo aquilo que a gente vai fazer nessa abordagem de formas primitivas. Então o nome do trabalho é o método de blocagem por formas primitivas para a criação de personagens eu aconselho que caso vocês queiram ter um pouco mais de fundamentação para essa etapa de blocagem vocês deem uma olhada lá é um trabalho curto e muito tranquilo de se ler então eu acho que pode ser legal para vocês e que vocês também podem caso vocês tenham curiosidade para saber como é um TCC isso aqui é uma das possibilidades de pesquisa e a utilidade do TCC pode ser inclusive ajudar outros colegas de vocês outras colegas também que possam vir depois de vocês então está aqui um dos usos que a gente pode ter para o TCC criar uma documentação criar um referencial que possa ajudar outros e outras estudantes do curso ou não já que o TCC ele é aberto para todo o público acessar então antes de entrar no Blender eu vou só mostrar dois vídeos esse aqui vocês já viram na aula passada então eu vou tentar utilizar alguns dos raciocínios que foram levados aqui nessa modelagem tradicional em argila para se fazer o rosto do Sonic eu vou citar essas abordagens para que vocês vejam mas tudo passa de uma forma elementar nesse vídeo ele partiu de uma forma esférica e foi acrescentando outras formas que também seriam primitivas e fazendo os ajustes a gente tem esse outro vídeo aqui em que outra pessoa também fez essa modelagem em argila e partiu aqui de um esqueleto que ele pode ser muito próximo daquilo que a gente faria com o Skin Modifier e a partir dessa estrutura ele foi definindo as larguras para daí acrescentar a argila e fazer as formas e depois ele também vai fazer a cabeça em separado vai juntar isso aqui e pensar em formas primitivas para acrescentar aqui por exemplo os espinhos do Sonic então isso aqui fica de referência legal para vocês seguirem também para terem alguma outra referência e eu também deixarei esse vídeo aqui de um usuário que é o Sebastian Cavazzoli que ele demonstra o processo no Blender de escultura a partir de formas primitivas para se fazer esse personagem aqui e vocês podem ver que ele usa o mouse ele faz um processo extremamente bem feito o vídeo está em português e não é obrigatório como eu já deixei lá na descrição da disciplina que vocês usem uma mesa digitalizadora ela facilita especialmente por um ponto de vista de ergonomia e de esforços repetitivos então o mouse ele pode ser danoso para o corpo de vocês ao se utilizar com uma frequência muito intensa uma caneta ela é mais ergonômica ela vai deixar com que vocês possam trabalhar sem o risco de contrair uma lesão por esforço repetitivo então fica aqui também essa outra referência e agora vamos lá para o Blender aqui no Blender eu vou começar por salvar esse meu arquivo lá na minha pasta de trabalho vou salvar aqui como Sonic em cima do que eu já tinha salvo e para isso eu vou carregar antes de começar eu vou carregar algumas imagens de referência então eu vou pressionar N e ligar o Screencast Keys para que vocês vejam aquilo que eu pressiono pressiono aqui Shift A e vou acrescentar uma imagem de referência na minha pastinha de referências eu vou baixar uma imagem do Sonic do videogame mesmo vou baixar aqui um model sheet e por último vou baixar uma imagem do filme já que no filme o personagem foi em três dimensões isso aqui pode nos ajudar a enfrentar alguns problemas ou dúvidas que possam surgir vou redimensionar isso aqui para que todos os personagens tenham mais ou menos o mesmo tamanho para que a gente possa usá-las como referência eu vou movê-la um pouquinho aqui no eixo Y para que elas não fiquem sobrepostas umas às outras e agora então estamos prontos para o nosso trabalho vou inclusive excluir essa lâmpada aqui que ela não nos interessa agora e para começar eu vou demonstrar as possíveis abordagens a primeira delas a de modelagem livre a gente vai utilizar um cubo mesmo ela também pode ser chamada de box modeling nesse tipo de modelagem a gente entra no modo de edição de um cubo e vai fazendo extrusões recortes e para ajudar a gente pode fazer uma modelagem simétrica utilizando o modificador mirror então é isso que eu vou fazer aqui eu vou ligar o modificador mirror vou selecionar tudo pressionar G e trazer aqui para o eixo X vou redimensionar esse cubo e agora eu vou fazer extrusões eu vou ligar aqui a opção clipping fazer algumas extrusões essa aqui eu vou trazer aqui para dentro eu vou desligar a visualização porque a gente vai precisar excluir essa face então excluo essa face para ficar oca e agora eu consigo fazer essa extrusão corretamente eu vou pegar isso aqui fazer uma extrusão aqui para cima talvez pressionar CTRL R para fazer um loop aqui isso aqui CTRL Z vou selecionar essa face fazer uma extrusão faço uma extrusão para cá e a gente vai percebendo que a partir de formas muito elementares a gente vai conseguir fazer aqui uma forma semelhante ao Sonic claro que ainda vai demorar um bocado porque isso aqui é um processo de refinamento progressivo mas se eu ficar algumas horas aqui e vocês vão perceber que é um trabalho que leva realmente algumas horas a gente vai conseguir fazer algo que se assemelhe ao Sonic e sem se preocupar muito com a topologia então eu posso utilizar CTRL R aqui para fazer algumas alguns loops então eu seleciono isso aqui Alt e clico para selecionar o loop S Shift Z para afinar isso aqui e agora eu posso se eu quiser fazer essa parte aqui eu posso selecionar esse loop de cá com CTRL R inclusive eu faço um outro corte com 3 eu seleciono esse loop S Shift Z para tirar o eixo Z e a gente começa a ter algo que se assemelhe aqui a forma que a gente quer então eu vou selecionar isso aqui eu vou mover aqui no eixo Y vamos ver inclusive se eu não tenho que excluir alguma face lá de dentro só para confirmar tudo certinho aqui então eu ligo aqui novamente ligo o O para edição proporcional G e Y que eu consigo trazer um pouquinho para cá e um pouquinho para cá S e Y também eu consigo modificar isso aqui e vocês vão percebendo que a partir desse refinamento progressivo eu vou fazer algumas subdivisões talvez uma aqui no meio também eu posso selecionar isso aqui e pressionar com talvez selecionar aqui no Smooth nós temos a possibilidade então de suavizar isso aqui para tentar gerar uma cabeça mais redondinha e a partir daqui eu posso tentar fazer uma extrusão para fazer uma orelha então eu venho aqui seleciono essa face faço uma extrusão tiro a edição proporcional e daí a gente vê que isso aqui vai levar bastante tempo até eu chegar a uma forma com essa aqui haja trabalho não que nenhuma das outras vai ser muito mais simples mas então essa aqui é a primeira dessas abordagens que a gente tem como limitação o fato de as formas estarem todas unidas e a nossa liberdade de trabalho ela começa a ficar um pouco restrita à medida que a gente tem que acrescentar às vezes muitos loops ou muitas extrusões fazer muitas subdivisões então eu vou descartar esse objeto aqui e vou começar um outro que é o Skin Modifier ele é um pouco mais simples mas ele segue a mesma lógica para usar a modelagem a partir do Skin Modifier eu vou criar um plano entro no Edit Mode clico com o botão direito e envio subdividir pressiono 1 para selecionar os vértices e vou selecionar esse aqui da pontinha pressiono Ctrl I para inverter a seleção e apagar esses vértices restantes que eu vou modelar utilizando apenas esse vértice e esse ponto central agora eu venho aqui acrescento o modificador Mirror então vocês vão ver que agora eu tenho um vértice aqui do outro lado e o modificador Skin porque agora com esse modificador Skin eu posso ligar aqui a visão em raio X a gente tem um vértice que ele é esse vértice é automaticamente convertido em um cubo e eu posso fazer extrusões nesse vértice então aqui no XZ por exemplo faço uma extrusão aqui para frente Y e eu posso modificar esse raio aqui via Ctrl A se eu pressionar Ctrl A então eu consigo por exemplo eu vou subdividir esses vértices aqui talvez esses aqui também porque agora eu vou pegar esse aqui vou pressionar Ctrl A para deixar ele mais fininho e a gente já começa a ter aqui aquilo que seria os pés do Sonic né e eu posso pegar isso aqui e mover um pouquinho para baixo se eu tirar aqui a visão de raio X a gente vê que o processo já começa a ficar um pouco mais simples então eu vou duplicar esse vértice aqui porque eu vou usar aqui para fazer os braços daqui a pouquinho e agora com esses aqui eu vou ligar o clipping porque eu vou fazer extrusões e vou trazer aqui para o meio para juntar e eu posso agora utilizar o Ctrl A e para fazer algumas extrusões aqui e ter o formato do corpo que eu quero e a Ctrl A faço extrusão Ctrl A de novo então isso aqui facilita o nosso nosso trabalho de definição de uma forma muito elementar que a gente vai utilizar em seguida para fazer a animação posso fazer uma extrusão aqui para trás já para começar o rabinho dele e o Skin Modifier ele é bastante útil para a gente fazer isso eu posso agora selecionar esses dois e pressionar F que eu crio aqui uma união entre o tronco e o corpo posso agora fazer uma nova extrusão aqui para cima com o Ctrl A para deixar o que seria talvez o pescoço e vem aqui e novamente então vocês percebem que com o Ctrl A eu consigo fazer essas formas e eu consigo agora até tentar puxar aqui o que seria um primeiro espinho do Luxo não do Sonic ligo aqui a visão de transparência se eu quiser vir aqui e subdividir alguma coisa posso desligar um pouquinho o clipping aqui e fazer olhando aqui de cima uma extrusão para cá com o Ctrl A e a gente já começa então olha só a ter uma visão que vai lembrar o Sonic depois de fazer essa modelagem aqui então a gente vai prosseguir com esse modelo depois dessa modelagem eu posso vir aqui e aplicar esses modificadores com o Ctrl A eu ligo aqui um subdivision surface que eu posso fazer tanto ligando o modificador quanto o Ctrl 1 para acrescentar o modificador com o nível 1 Ctrl 2 para o nível 2 e 3 e assim por diante porque agora por exemplo com o Ctrl talvez Ctrl 1 eu posso trazer o meu mouse para cá e aplicar eu estou no 2.9 é por isso que eu posso fazer isso e agora eu posso entrar aqui no Edit Mode e trazer um pouquinho esses vértices para cá e tentar ajustar um pouquinho mais antes de entrar na etapa de escultura digital e fazer o restante então essa aqui é uma segunda abordagem que ela também vai exigir um certo nível de trabalho mas você já vê que é um pouco mais simples que aquela abordagem anterior e por último eu vou para aquela abordagem das formas primitivas que é o que eu mostrei para vocês é possível fazer a escultura inclusive com o mouse e é o modo que aquele vídeo também demonstra eu vou começar esse aqui então eu vou entrar no Object Mode e agora eu vou acrescentar um cubo e para esse cubo eu vou pressionar Ctrl 3 porque eu acrescento para ele um nível de subdivisão aqui e vou aplicar isso aqui me dá um conjunto de vértices razoável para eu fazer uma escultura então é por isso que eu fiz por aqui e não acrescentei simplesmente uma bolinha isso aqui já me dá um número de vértices razoável eu vou fazer uma cópia disso aqui porque a gente vai fazer várias cópias desse objeto então esse aqui eu vou mover aqui no eixo Z vou pressionar S para deixar mais ou menos do tamanho da cabeça do Sonic e agora o que a gente vai fazer é duplicar fazer várias formas semelhantes e tentar refinar isso aqui progressivamente tá então eu vou pressionar Shift D mover isso aqui no eixo Z fazer uma escala aqui talvez com Shift Z então isso aqui eu só vou afinar um pouquinho isso aqui legal então agora aqui eu posso tentar fazer outras coisas por exemplo eu quero fazer dois olhos eu posso utilizar um objeto como esse aqui mesmo vou pressionar Shift D vou redimensionar ele aqui para fazer os olhos do Sonic eu vou fazer dois olhos aqui como no Sonic do filme tá porque do jogo ele tem apenas um grande olhão aqui a gente poderia fazer isso também mas eu acho que é mais legal a gente fazer com dois olhos tomar algumas liberdades aqui e para isso aqui eu vou com esse olho eu vou utilizar aqui o modificador Mirror que eu vou selecionar aqui a cabeça como centro que agora eu posso mover ele aqui no eixo Y vou fazer alguns redimensionamentos para deixar isso aqui mais ou menos do tamanho dos olhos do Sonic mesmo e agora aqui a gente pode selecionar esse cubo eu vou aqui no editar vou desabilitar essa opção aqui para que a gente consiga selecionar o modo de escultura e depois se eu selecionar Alt e clicar no outro eu seleciono outro objeto tá então a gente consegue alternar entre eles e eu vou começar aqui como há muitas ferramentas aqui de escultura a gente pode fazer com que elas ocupem menos espaço aqui e eu vou utilizar poucas ferramentas tá eu vou trabalhar muito com a ferramenta Draw ferramenta Draw é essa aqui que ela ou acrescenta ou se eu pressionar Ctrl reduz formas então eu posso fazer buracos ou protuberâncias com ele eu vou utilizar bastante o Smooth o Smooth ele ele é uma ferramenta que eu vou utilizar com com Shift tá a gente tem a ferramenta Smooth aqui onde aqui a ferramenta Smooth que a gente pode acessar essas ferramentas também via Shift espaço tá e selecionar aqui o Smooth o atalho dele é Shift S mas em vez de selecionar o Smooth eu vou continuar com Draw e pressionar Shift que quando a gente pressiona Shift ele entra na ferramenta Smooth automaticamente tá então com esses dois olhos aqui eu vou agora tentar pressionar G pra mover o atalho F aumenta ou diminui aqui o raio eu posso mexer no raio aqui em cima ou com o botão direito também eu mexo no tamanho do raio e olhando aqui de frente eu vou tentar deixar a forma do Sonic um pouquinho parecido com a referência eu vou reduzir o tamanho desse pincel aqui vou pressionar atalho X que é o do Draw com o Control e eu vou começar a pintar esses buracos aqui do olho olha só então a gente consegue aqui já fazer alguma alguma forma e se eu precisar em algum momento aumentar o número de resoluções aqui eu não vou utilizar de cara aqui a topologia dinâmica porque isso aqui tende a fazer subdivisões muito caóticas então o jeito da gente fazer essa subdivisão é utilizando essa opção chamada remesh o remesh se a gente eu posso vir aqui definir um tamanho e clicar em remesh que ele vai aplicar uma nova resolução aqui mas para eu não ter que fazer isso aqui toda vez clicando aqui em cima eu posso usar o atalho Shift R olha só que o Shift R ele vai permitir dar uma visão interativa aqui do tamanho da subdivisão eu movo o meu mouse até uma uma resolução que eu acho suficiente então vou deixar aqui depois que eu definir o grid eu pressiono Ctrl R então é Shift R para cá e Ctrl R eu aplico esse resultado porque agora eu consigo um pouquinho mais de resolução aqui e eu olha só eu consigo já começar a fazer essas formas aqui então eu posso ou utilizar isso aqui ou por exemplo eu vou pressionar Alt e clicar nos olhos porque agora eu quero trazer isso aqui para frente então vou olhar de perfil aqui vou trazer os olhos um pouquinho mais para frente talvez inclusive eu faça uma escala aqui no eixo Y e talvez gire eles aqui no eixo Z para ele ficar mais legal mais próximo aqui dessa referência agora eu venho aqui seleciono a minha forma de escultura novamente e eu posso utilizar o Shift aqui para suavizar o G para trazer o X desculpe para fazer o Draw com Ctrl eu faço alguns sulcos aqui e eu posso utilizar também o G para fazer ajustes básicos e daí olha só eu vou agora partir para um outro objeto então vamos supor isso aqui ainda está feio ainda vou mexer bastante mas agora eu vou acrescentar um outro objeto vou selecionar esse aqui vou então duplicar esse que eu já tenho aqui Shift D vou colocar ele aqui na posição Y0 vou por X igual a 0 para ele ficar alinhadinho e agora eu vou fazer essa parte da boca aqui talvez acho que fica mais legal então eu posso S e Z vou trazer isso aqui no eixo Y legal e vocês estão vendo que eu estou trabalhando aqui no Object Mode e para eu conseguir fazer uma boa escultura depois que eu fizer esse redimensionamento do jeito que eu quero aqui eu vou pressionar Ctrl A e aplicar essa escala porque agora a escultura vai funcionar corretamente porque a escala vai estar toda igual a 1 caso contrário olha só se eu entrar no modo de escultura aqui e pressionar G ele pode até funcionar mais ou menos acho que como aqui a escala está mais ou menos uniforme não vai ser muito diferente mas se eu fizer uma escala de um objeto muito muito modificado então eu vou Shift D aqui S Z S X por exemplo então eu tenho uma escala muito diferente aqui se eu entrar no modo de escultura e tentar usar o G olha só o que acontece eu tenho aqui alguns problemas ele não vai funcionar exatamente como eu gostaria pegar aqui assim olha só ele está meio esquisito entretanto se eu voltar aqui para o object mode pressionar CTRL A e aplicar a escala no modo de escultura agora eu consigo fazer essa escultura funcionar melhor então às vezes problemas na hora de escultura é porque a escala não está igual a 1 então vou ocultar excluir esse objeto aqui e vou começar então a fazer outras esculturas então com esse objeto aqui eu vou olhar de frente entro no modo de escultura pressiono o G aqui para eu conseguir eu vou ligar inclusive eu vou trabalhar sempre aqui ligando e desligando também a simetria já quando eu quero simetria vou fazer inclusive um CTRL Z aqui beleza ele estava desligado e agora então eu consigo ao ligar a simetria acabei de falar isso então eu consigo modificar melhor aqui e olha só eu consigo então fazer algo que se assemelha a essa boquinha aqui do do Sonic então eu vou começar a fazer um objeto aqui e a gente pode perceber que essas coisas cinzas podem não nos ajudar a gente pode vir aqui e selecionar aqui nessa setinha a visualização a gente pode escolher tanto um match cap que ele nos dá aqui uma visualização que lembra argila como a gente pode escolher cores aleatórias para que a gente tenha aqui cada um de uma cor um pouquinho diferente para a gente saber os objetos que são separados uns dos outros e agora aqui eu vou tentar melhorar esse objeto eu venho aqui na visão lateral de novo eu estou trabalhando com poucos vértices então vocês podem ver aqui que eu estou tentando só fazer essa blocagem mesmo fazer a forma do Sonic ficar parecida vou pressionar o Alt e clico aqui para selecionar esse cubo então a gente tem essa forma aqui posso ocultar essas imagens por enquanto olhando aqui de frente agora eu vou tentar modificar isso aqui um pouquinho olha só a escala dele está bizarra então é porque eu preciso voltar aqui controlar e aplicar a escala e agora sim isso aqui vai funcionar melhor isso aqui não está centralizado agora sim então agora eu tenho aqui essas ferramentas eu vou selecionar essa aqui e vejam como vai ficando mais fácil a gente fazer essas edições e a gente vai fazer um refinamento progressivo sempre então eu vou ligar novamente essas visualizações eu vou fazer aqui essas tanto a orelha quanto os espinhos então eu posso vir aqui vou selecionar esse objeto vou duplicá-lo olhando aqui de cima shift d vou colocar aqui na posição x igual a zero e vou redimensioná-lo e redimensioná-lo aqui no eixo y para fazer um primeiro espinho talvez um pouco mais curto que isso g y g z mais ou menos s e x talvez beleza e olha só eu vou fazer se a gente olhar lá nas referências a gente vai perceber que ele tem três e dois espinhos aqui depois dois no corpo então depois esse de cima eu vou inclusive então pegar esse mesmo aqui eu vou duplicá-lo shift d só que eu quero utilizá-lo com o modificador mirror cujo centro vai ser a cabeça e agora a gente pode fazer isso aqui eu posso pressionar r para girar se eu pressionar r duas vezes eu giro em 360 graus s no eixo x que eu não quero que ele seja tão grande r e z talvez legal não vou nem me preocupar muito aqui agora eu vou pegar isso aqui duplicá-lo aqui no eixo z s e x e vejam que eu estou trabalhando com formas muito elementares porque posteriormente quando eu terminar isso aqui eu posso pegar isso aqui inclusive shift d me mover aqui no eixo z isso aqui vai permitir que a gente tenha então várias formas primitivas que vão facilitar o nosso processo aqui olha só então se eu já ligar aqui o meu meu model sheet por exemplo a gente já começa a ver eu vou trazer tudo isso aqui mais pra trás pra não ficar atrapalhando a nossa vista mas olha só a gente já começa a ter algo que se assemelhe aqui a forma do personagem talvez isso aqui um pouco menos então eu venho aqui eu já tenho essas formas eu posso criar uma orelhinha também então via shift d novamente eu vou lá e crio um modificador mirror se eu eu posso inclusive tá pra facilitar eu posso ter uma bolinha simples e uma bolinha de mirror então eu já deixo uma aqui em cima via shift d já crio ela com modificador mirror e agora quando eu duplicar ela ela já vai sair com mirror então essa aqui eu vou deixar aqui em cima que agora eu só duplico e eu já tenho aqui então já vou poder fazer sapatos mãos e tudo mais a partir disso aqui então eu venho aqui coloco isso aqui mais ou menos olha só se eu quiser fazer o mickey já está do sonic para o mickey já não vai demorar muito mas então agora eu entro aqui no modo de escultura antes de entrar no modo de escultura eu aplico então eu venho aqui e vou utilizar o G para fazer vou desligar aqui o espelhamento e agora aqui eu consigo olhando de frente vou pressionar o X e vou com o control eu vou cavar um pouquinho aqui e vejam que o que eu estou fazendo aqui ele vai tentar se assemelhar sempre a minha referência eu vou mostrar adiante só o que eu vou fazer depois depois eu vou fazer um control Z vou salvar esse meu arquivo aqui porque olha só depois que a gente fizer isso aqui e eu vou editar por exemplo todas essas formas aqui eu vou selecionar essas aqui por exemplo vou entrar no modo de escultura e vou utilizar aqui o espelhamento porque eu vou precisar fazer alguns ajustes então no object mode vou aplicar a escala e volto aqui então aqui eu vou tentar utilizar o G para modificar e tentar fazer um espinho parecido lá com a referência olha só se eu utilizar o smooth várias vezes ele vai afinando essa pontinha aqui e como ele está com o mirror ele já vai fazer o mesmo do outro lado pego pego aqui o G e vou trazer ele para o cantinho porque eu quero que esse aqui saia basicamente do canto do rosto dele só aviso um pouquinho daí out eu clico nesse daqui para eu tentar ajustar os dois ao mesmo tempo mesma coisa aqui e a gente vai chegando numa forma que vai parecendo lá com a nossa referência então isso aqui vocês já estão percebendo que vai demorar um tempinho não é em meia hora que a gente vai fazer um bom modelo do Sonic ou do personagem que vocês escolherem isso aqui leva um certo tempo mas com paciência a gente vai chegar lá então olha só inclusive é isso se ele já leva um certo tempo a gente se preocupando só com a forma sem se preocupar com a topologia imagina a gente fazer isso aqui tendo que se preocupar com as duas coisas ao mesmo tempo então é por isso que a gente vai tentar fazer esse trabalho aqui primeiro usando as formas para depois juntar tudo mas percebam aqui que eu estou com essas formas eu vou salvar um pouquinho vou demonstrar o que eu vou fazer mais adiante eu vou entrar no object mode e vou selecionar tudo isso aqui talvez as coisas que estão espelhadas eu vou precisar aplicar esses espelhamentos então CTRL A eu vou selecionar esses que estão espelhados aqui e vou aplicar todos eles eu acho que esse aqui também não sei se tem mais algum talvez não esses aqui estão espelhados e esses aqui beleza então tudo que estava espelhado já foi aplicado agora eu vou selecionar tudo isso aqui e vou pressionar CTRL J eu vou unir tudo isso aqui numa malha só e agora que eu unir tudo isso aqui numa malha só eu posso entrar no modo de escultura e eu vou fazer o seguinte eu vou entrar aqui em remesh e vou pedir para fazer remesh porque daí ele vai tentar juntar tudo isso aqui isso que é o mais legal porque por enquanto se eu mexer essas coisas aqui deixa eu vir aqui nas opções e marcar topology quando eu marco topology eu mexo apenas com o objeto que eu cliquei primeiro então vocês vão perceber que esses objetos aqui eles estão separados ainda embora eu tenha unido as formas em um único objeto as malhas ainda estão separadas mas agora eu vou aqui na opção remesh eu vou pressionar shift R primeiro para definir uma resolução razoável deixa eu ver talvez isso aqui se eu pressionar ctrl R ele vai levar um tempinho mas agora olha só ele vai unir mesmo todas as formas e eu vou poder vir aqui e pressionar espaço shift por exemplo para esculpir todas essas formas juntas então o legal é que depois da gente fazer aqueles modelos todos separados com as formas básicas a gente consegue juntar tudo isso aqui tá eu vou desfazer na verdade eu vou reabrir aqui a minha última versão porque eu ainda tenho muito a fazer ainda mas o que eu vou fazer logo adiante é isso e agora gente eu vou pausar e vou acelerar o vídeo porque isso aqui vão horas de trabalho tá para vocês também então é por isso que eu peço para que vocês tenham bastante atenção no modelo que vocês vão escolher porque se o modelo for muito complexo vocês podem ficar muito mais tempo tentando fazer esse modelo então eu sugiro que vocês optem caso vocês não tenham ainda muita experiência por modelos mais simples tudo bem eu vou pausar aqui e depois eu vou acelerar esse vídeo e mostrar novamente quando o meu personagem tiver finalizado tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Então eu posso utilizar aqui os mesmos pincéis para fazer as correções. Então eu estou usando um smooth bem de leve aqui para corrigir alguns problemas. Então agora eu tenho um personagem único e que se eu quiser agora eu ainda posso fazer outros ajustes agora nele como um todo. Para o vídeo não ficar longo demais eu vou encerrar por aqui e na próxima aula a gente vai começar a fazer a retopologia. Ou seja, a gente vai usar essa malha original como base para refazer o sonic, mas agora sem se preocupar com a forma. A gente vai se preocupar apenas com a topologia. Obrigado pessoal e até a próxima aula.